Pedro Felipe, bem-vindo novamente a esta que é sua casa, o Esporte Clube Noroeste Fala um pouquinho dos clubes que você passou a partir do momento que você deixou aqui a cidade de Bauru E o que te traz novamente ao Alfredo de Castilho Os clubes que eu passei é muito bom, foi o Mirassol, o Graziacana, a Asta E agora eu estou de volta, teve a Portuguesa Santista também, que eu disputava duas agora E agora eu voltei aqui, porque o projeto que o clubes que está fazendo é muito bom Você enfrentou o Noroeste na Série A2 deste ano, como é que foi rever os amigos, a resenha com o John, com o Blade? Como é que foi rever os amigos? Ah, é muito complicado, porque passei muitos anos junto com eles, foi há três anos, quase quatro, porque na metade eu tive que sair E eles são para mim como os irmãos, ele, o John e o Blade Pedro, você tem um carinho muito grande da torcida Você saiu de uma Série B do Paulista na época do Oswaldo Cruz Jogou aqui no Noroeste três temporadas, tem mais de 50 jogos pelo Noroeste Comenta um pouquinho aí a sua trajetória pelo Norusca e deixa um recado para a torcida Aqui é onde eu me sinto em casa, onde o clube abriu as fotos para mim, quando eu não era nada ainda E eu me sinto muito grato pela torcida, deu carinho imenso por mim e o mesmo caminho que eu tenho por aqui pelo clube E agora na Copa Paulista e também no ano que vem, é caixa, é gol? Por fé de Deus, trabalhar para isso aí, estamos juntos E aí E aí E aí E aí